Salve, salve DJ Kaysama, tamo junto A sexta-feira chegou e quando anoiteceu nós já tá preparado Bota o kit da Gucci, beluta, terrorista e usou importado De 3-9, Ducati, o jogo virou agora, tu me viu, viu Mas passei tão veloz que até apareceu, tiro de fuzil Vou pegar meu iPhone e fazer um grupinho no zap da hora Chama aquelas infetas que a gente trombou e que é bem gostosa Então avisa pra elas que hoje a festinha vai se abramar Quando anoiteceu seus sonhos vão todos se realizar Se falar de ostentar, vem cá, deixa eu vou te ensinar Desce desse veloz, você sobe um degrau e muda no jaguar Se falar de morar, lá no culto manda Jack Daniels na mesa, biquíni no chão e fumaça pro ar Se falar de ostentar, vem cá, deixa eu vou te ensinar Desce desse veloz, você sobe um degrau e muda no jaguar Se falar de morar, lá no culto manda Jack Daniels na mesa, biquíni no chão e fumaça A sexta-feira chegou e quando anoiteceu nós já tá preparado Bota o kit da Gucci, beluta, terrorista e usou importado De 3x9 do kart e o jogo virou, agora tu me viu, viu Mas passei tão veloz que até apareceu, tiro de fuzil Vou pegar meu iPhone e fazer um grupinho no zap da hora Chama aquelas infeta que a gente trombou e que é bem gostosa Então avisa pra elas que hoje a festinha vai se abramar Quando anoiteceu seus sonhos vão todos se realizar Se falar de ostentar, vem cá, deixa eu vou te ensinar Desce desse veloz, você sobe um degrau e muda no jaguar Se falar de morar, lá no culto manda Jack Daniels na mesa, biquíni no chão e fumaça pro ar Se falar de ostentar, vem cá, deixa eu vou te ensinar Desce desse veloz, você sobe um degrau e muda no jaguar Se falar de morar, lá no culto manda Jack Daniels na mesa, biquíni no chão e fumaça Tá ligado Fumaça, 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 f